Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Hoje eu vou gravar um vídeo para vocês explicando um pouquinho mais sobre PC para jogar CS. Primeiramente, vou falar um pouquinho sobre skill. PC bom, equipamento bom, dá skill para você? Vai fazer você jogar melhor? Vai, vai te ajudar com certeza. Não vai matar por você, mas ele vai te ajudar a poder desenvolver melhor a tua habilidade. Não adianta você jogar muito bem e você está jogando lagado, você está jogando, não consegue ver os adversários porque a sua tela é muito escura. Ou na hora da smoke trava tudo o teu PC. Não adianta ter muita skill se você não tem pelo menos um computador razoável. Então vamos lá. Não precisa ter um monstro. Não precisa ter um PC de 10 mil reais, 15 mil reais. Tem muitos casos por aí. Inclusive o meu tem bastante qualidade, tem bastante PC para um bom tempo, justamente porque eu faço os vídeos e porque eu gosto. Realmente eu não preciso de tanto computador assim. Eu não preciso de uma configuração gigante como a que eu tenho só para jogar CS. Para jogar CS, um computador básico já dá. Agora, a partir de que ponto que um PC começa a ficar melhor? Eu vou jogar uma configuração aqui na esquerda. Processador. Que tipo de processador que seria bom para jogar CS? Pelo menos um i3, quarta geração. Já está de bom tamanho, sexta geração. Eu vou deixar aqui do lado a configuração completa de um PC que eu acredito que já vai passar dos 150 a 200 FPS no mínimo. Você coloca os gráficos tudo no low, que a maioria dos grandes jogadores não jogam com a configuração no full, no ultra. Por quê? Eles preferem desempenho do que uma tela bonita. Mas, quem tem os PCs caros, consegue colocar no ultra e ter bom desempenho também. Mas você que quer jogar o CS Go, lembrando, esse vídeo é para montar um PC para quem quer jogar CS. Não para quem quer jogar qualquer outro jogo. Eu vou focar no CS, certo? O CS já é um jogo mais leve do que os outros. Ele não precisa tanta máquina assim. Então, processador i3, uma placa de vídeo GTX 750, 2GB, já está bom para rodar CS. Não precisa de muita coisa. Placa-mãe, tanto faz. Qualquer placa-mãe está bom. Eu escolhi uma MSI porque é uma placa que eu considero razoável. Fonte. Fonte tem que ser uma fonte mais ou menos. Por quê? Ela é que dá energia para o seu computador inteiro. Algumas placas de vídeo precisam de uma fonte um pouco mais potente, porque elas precisam de energia também. Então, 450 watts, já está bom. Não precisa muito mais do que isso. 650 watts, ótimo. 750, não precisa. 450 já aguenta o tranco tranquilamente. Memória RAM. Memória RAM precisa pelo menos 8GB. Não adianta querer rodar com 4GB que você vai apanhar demais. Pelo menos 8GB de RAM, HyperX, Corsair, tanto faz. O que importa é boa qualidade. 1600 MHz para cima. 2400 MHz, ótimo. 3000 iguais as que eu tenho? Não precisa. Pode botar tudo em uma caixa de papelão, não precisa de gabinete. Gabinete qualquer um, o que vier com a máquina. Você com essa configuração não vai ter problema de superaquecimento, não vai ter problema de nada. Você não precisa de um gabinete gamer. Engana-se quem acha que aqueles computadores, tudo bonito, são top. Mas não são. Eles são apenas bonitos. A beleza e o desempenho são duas coisas completamente diferentes. Windows 10 está rodando liso na minha máquina, está 100%. Tem gente que diz que o Windows 7 dá um pouco melhor de rendimento e na hora que você dá alt-tab não fica aqueles 5, 10 segundos até voltar para o jogo. Isso aí é meio chato. Quer focar no CS? Bota o Windows 7 que está todo mundo falando que é bom. Tudo bem, eu estou usando o Windows 10 sem problema nenhum. Teclado gamer, queridos, teclado gamer, não precisa de nada disso. Você quer jogar CSGO? Você pode jogar com um teclado de membrana normal de 15 reais, não tem problema nenhum. A diferença para um teclado mecânico seria a durabilidade. Além de que você pode apertar mais teclas ao mesmo tempo no teclado mecânico, porque ele tem switches individuais de cada tecla. E no teclado membrana é uma membrana inteira com vários sensores ali e isso acaba possibilitando só 3 teclas mesmo. Mas raramente, só quando eu jogo PUBG que eu sinto um pouco a necessidade. Se não, você acaba não usando mais do que isso mesmo e não tem tanta necessidade não. Agora, mouse. Mouse invista em mouse. Mouse bom é tiro na cabeça. Mouse bom é você trabalhar a sua habilidade. Você não vai depender do seu hardware. Você tenha um hardware bacana, um hardware que te supra. Mousezinho bom? Razer. Razer baratinho. Aquele Death Fader, o Absus. Eu tenho um mouse da Zoe. É um dos mouses mais utilizados pelos profissionais. Dá diferença gigantesca. Tu pegar um da Zoe e pegar um da Razer. E vou te falar, um dos melhores mouses do mundo custa 300 reais. Você pode investir 300 reais num mouse decente. Não precisa pagar mil, dois mil. Invista num mouse bom que vai durar e que vai ter a sensibilidade. Outra dica para mouse. Não precisa ter um mouse com um milhão de DPI. Eu tenho o da Zoe e eu uso 800 DPI. Você não precisa de muito mais do que isso. A única vantagem desse mouse da Zoe é que ele tem 1ms. Então, o tempo de resposta dele é muito rápido. Assim como o monitor. Muita gente fala do monitor 140 Hz, 240 Hz. Se você está começando, se você não é profissional, se você não é global, se você não joga sério, você não precisa de um monitor desse tipo. Não precisa gastar 2 mil reais no monitor 240 Hz. A diferença existe. A diferença é muito grande para quem jogava com um monitor de 60 Hz, passou por um monitor de 240 Hz. Dá uma diferença. Mas, para quem está começando, nunca vai nem sonhar que existe essa diferença. A diferença, para quem já está em um nível mais elevado, é que tem momentos que o jogo fica tão rápido, que 1ms faz a diferença entre você estar vivo e você estar morto. Mas, volto a dizer, é para quem já está em um nível mais avançado, que essa diferença vai realmente mudar o teu jogo. Se não, não precisa. Pode comprar um monitor normal, não tem problema. Se tiver uma grana, quer gastar? Compre um monitorzinho, pelo menos 144 Hz. Show de bola. Baita de um PCzinho. Então, com essa configuração aqui, que eu estou botando aqui, você já pode jogar CS, 150, 200 FPS, tranquilamente. Você vai gastar aí 2 mil reais, no máximo. Você não vai gastar mais do que isso. E vai ter um PCzinho bom para jogar CS. Beleza? Se alguém tem alguma dúvida, quiser deixar nos comentários, pode comentar, fica à vontade. E se alguém quiser alguma indicação para os próximos vídeos do canal, pode também deixar nos comentários, que eu sempre faço esse canal para vocês. Gostou do vídeo? Dá um like. Se inscreva no canal, que vale a pena. Toda semana tem novos conteúdos. E é isso aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho